Música Fala galera da Dragão TV, estou aqui com o Austin ao meu lado, mais novo contratado pelo Atlético Goianiense Vai bater um papo com a gente, o Austin seja bem vindo a casa do Atlético Esse ano a gente tem aí campeonato goiano, série B, o Atlético com muitas competições, Copa do Brasil Como é que a sua expectativa para chegar aqui ao Atlético? Bom, boa tarde, primeiro feliz pela oportunidade que o Atlético está me dando Assim cara, eu costumo dizer que um ano tem que ser vitorioso, um ano de conquista Nós vamos ter diversas competições durante esse ano de 2019 Eu espero e tenho certeza que será um ano vitorioso Você é um jogador experiente, já rodou por grandes times do futebol brasileiro O que você pode acrescentar também nessa questão de experiência, de conhecer muito os campeonatos brasileiros Para essa equipe do Atlético? Bom, acho que é sempre bom nós trazer essa experiência um pouco com nós na bagagem Eu acho que não só o campeonato brasileiro, como até o campeonato goiano mesmo Que está sendo muito disputado, Copa do Brasil também Eu acho que nós temos tudo para fazer um excelente ano Nós temos tudo para conquistar os nossos objetivos que vamos ter pela frente E queria que você agora também aproveitasse esse espaço para se apresentar ao torcedor A gente está falando para um canal oficial do clube Então o torcedor vai estar ligado aí Quem é o Washington? Como é que começou a carreira? Quais são as suas paixões nessa sua profissão? Enfim, faz um resumão aí de quem é o Washington e quem é o volante Washington Bom, eu não costumo falar muito de mim, eu deixo que as pessoas que estão próximas de mim falem Porque eu falando aqui seria até um pouco suspeito Mas vocês podem ter certeza que vocês vão ver aí pela frente um Washington Um jogador com muita dedicação, um jogador com muita garra Até porque é a minha característica e a posição que eu jogo ali não adianta Não tem como fazer corpo mole, eu gosto mesmo de chegar duro Eu gosto mesmo de se impor dentro de campo E a minha carreira é bastante vitoriosa Eu louvo muito a Deus por essa minha trajetória Foi onde eu comecei lá atrás com muita dificuldade Um menino que saiu de periferia, um menino que saiu desses campos de barros E onde nós, quando era criança, tinha um sonho de jogar no campo com só um pouquinho de grama E graças a Deus hoje eu estou realizando esse sonho Não é fácil porque hoje se você for pegar esses meninos e perguntarem para eles o que eles querem ser Todos querem ser jogadores de futebol E comigo não era diferente, é um dom que Deus me deu Então eu louvo muito a Deus, agradeço muito a Deus Pela oportunidade que Ele me deu, que é de jogar futebol E hoje, cara, tudo que eu faço é por amor E quando eu entro dentro de campo eu esqueço de tudo Porque é uma alegria imensa que está dentro de mim Que não vai sair tão cedo Você falou aí que sonhava em jogar em um campo que tivesse um pouquinho de grama Vai jogar num tapete, né? Se não me engano você já conhece o estádio Antônio Ancioli Que é a casa do torcedor atleticano Está ansioso para entrar no estádio, para vestir a camisa Para estrear pelo Atlético e jogar no Ancioli Que é um símbolo da paixão atleticana? Você falando agora do campo do Atlético Eu me recordo quando pisei ali pela primeira vez Estava contra, claro não era a favor ainda Mas é um gramado realmente excepcional Um gramado que você vê que é muito bem tratado A gente sempre fica com um pouquinho de ansiedade para pisar ali logo Para tirar até esse friozinho na barriga Porque eu costumo falar que o jogador de futebol pode ter a idade que for Se não tiver esse friozinho na barriga Porque ele realmente não está vivendo futebol E comigo não é diferente Tem sim esse friozinho na barriga Até colocar os pés ali pela primeira vez E espero que isso aconteça o mais rápido possível Para nós poder dar alegria a essa torcida atleticana Valeu, Austin Mais uma vez seja bem-vindo à nossa casa E honra esse manto Tudo de bom para a gente, valeu Valeu, obrigado Um grande abraço aí A nossa torcida atleticana Pode ter certeza que vocês vão ver um Austin aí Bastante aguerrido dentro de campo Valeu, tamo junto Valeu